A Polícia Civil investiga o que teria motivado o assassinato de um taxista de 84 anos em Itanabi. Uma criança de apenas 11 anos de idade participou da ação. Além dela, um outro menor de 14 anos foi apreendido e um homem foi preso. Todos confessaram o crime. Seu João Roncolato tinha 84 anos. Ainda trabalhava como taxista em Itanabi, no interior paulista. Sabia que era uma profissão perigosa. Mas gostava de estar na rua. Experiente, escolhia os passageiros. Sabia que algumas corridas poderiam ser mais arriscadas. Quando ele via que era uma pessoa assim, que ele desconfiava que essa pessoa pudesse dar algum problema para ele na viagem. Uma pessoa assim de... Mas que ele desconfiava mesmo, que ele já tinha muitos anos de profissão. Ele saía do ponto. Ele saía do ponto, ia ali para o outro lado ali, saía disfarçado. Falava que tinha uma outra corrida para fazer. Mas seu João foi vítima de um crime brutal enquanto trabalhava. O último sábado era para ser um dia comum na rotina do taxista. Quando o movimento ficou fraco, ele passou em casa. Era a última vez que ele via a família. Antes dele ir fazer essa corrida, que foi a última dele, ele passou aqui em casa, esteve com a minha mãe, comeu um pedaço de fruta ali, que ele gostava. E ele saiu. E foi o último momento que ele esteve aqui. Logo em seguida, o seu João voltou aqui para o ponto. Ele estava sozinho. Não tinha nenhum outro taxista por aqui. Por volta das duas e meia da tarde, o seu João começou uma corrida. Os passageiros não queriam chegar a destino algum. Eles tinham apenas um objetivo, que era roubar o dinheiro da vítima. Uma das motivações que o menor de 11 anos, que precisava de dinheiro para comprar um celular. E não sei exatamente se todos usufruíram da mesma motivação, mas a forma com que fizeram foi muito brutal, muito invasiva. A gente sofre muito pensando no sofrimento que ele teve por esse episódio. Ariel Costa Moraes, de 23 anos, um adolescente de 14 e uma criança de apenas 11 anos, não só roubaram o dinheiro e o carro do seu João, também tiraram a vida do taxista. A vítima foi agredida várias vezes com uma machadinha na cabeça. O trio abandonou a vítima nesta estrada de terra, que liga bálsamo ao distrito de Engenheiro Balduíno, um local afastado e sem muito movimento. Seu João chegou a ser socorrido com vida. Em um momento de consciência, disse que conhecia os bandidos. Mas o taxista não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O carro do seu João teve as placas retiradas. Foi abandonado e queimado para apagar qualquer prova. Mas a polícia militar foi acionada e rapidamente identificou os autores desse crime brutal. Ariel foi preso em flagrante. O adolescente de 14 anos, apreendido, e o menor de apenas 11 anos, foi devolvido para a família, sob a condição de ser apresentado todos os meses na vara da infância e juventude. Todos acabaram confessando o crime. Os menores são conhecidos da cidade. Sempre ficavam na Praça do Centro. Desde quando eu abro o meu estabelecimento e está aqui na porta, no celular, eu acho que ele não merecia, pelo jeito que ele trabalhou do tempo, que ele trabalhou, não merecia ter acontecido uma morte tão trágica, igual aconteceu com ele, entendeu?